Hoje eu acordei mais cedo Nem li o jornal Tudo deve estar suspenso Nada deve pesar Ainda era noite Esperei o dia amanhecer Como quem aquece a água Sem deixar ferver Hoje eu acordei Agora eu sei Viver no escuro Até que a chama se acenda Verde, quente, erva, ventre, dentro, entranhas Mate, amargo, noite, adentro, estrada estranha O melhor esconderijo A maior escuridão Já não servem de abrigo Já não dão proteção Holofotes iluminam A libido e o vírus O poder, o pudor Os lábios e o batom Que a chuva cair Que a chuva caia como uma luva Relax, para guardiasis Relax, para guardiasis Relax, para guardiasis Relax, para guardiasis Agora paciência